Paz e Deus a todos, pessoal, tô aqui vim visitar a mãe mais uma vez aqui no sítio e vou mostrar para vocês o que ela faz com aqueles retalhinhos de pano que vocês tanto me perguntaram vou mostrar agora ó pessoal, ela tá aqui costurando, ela faz na agulha mesmo, na mão, tá vendo? aí ela vai emendando um a um e vai fazendo cobertas de retalho, ó ela tá emendando aqui, ela emenda ao avesso tá vendo naquele jeito de antigamente, ó pontinho por pontinho, agora pra você fazer uma coberta todinha assim, gente ó, tá vendo que são todas aquelas pinturas minhas ó, deixa eu mostrar aqui manda o Léo pegar abre aqui, abre aqui, ó ó, tá vendo? aí é todos aqueles retalhos, ela emenda um por um e vai fazendo a coberta e vai fazendo a coberta ó, tá vendo? ó, bico, colocou babado coloca tudo e faz as cobertas de retalho pra ela é uma terapia, né? ela vai se distraindo e haja paciência, né gente? porque eu não tenho nessa paciência tá vendo? aí ela já tá ali emendando, eu acho que é outra ó, virem, vocês perguntaram o tanto que ela fazia com os retalhos, olha aí tá vendo? pontinho por pontinho, gente o carro, cadê a linha? é sete tiras ó, tá vendo? ela pega a linha tesoura e agulha na mão porque ela não costura em máquina ela até deu uma máquina a ela mas ela não usa a máquina ela não usa, ela não ela gosta de tá costurando na mão faço três por semana ó, tá vendo? ela faz três dessa por semana com aqueles retalhinhos das aulas é, olha faço três por semana olha aí, viram? dá um tchau aqui pro pessoal, mãe tchau manda um abraço, pessoal um abraço, um beijo Deus abençoe a todos depois eu mostro mais quando eu vim aqui pro sítio eu mostro mais o sítio vou mais ela ali mostrar o sítio eu desejaria conhecer todos vocês mas eu não posso mas o meu coração alcança todos vocês que Deus abençoe todos